Ativistas arménios protestavam esta sexta-feira em frente à Embaixada Turca em Washington contra o apoio de Ankara ou a Azerbaijão no conflito pelo enclave separatista de Nagorno-Karabakh. Apesar da Arménia ter aberto a porta ao diálogo no terreno, os combates mantêm-se. Em paralelo, a França acusou a Turquia de enviar jihadistas da Síria para combater com as forças Azeris, o que foi rejeitado por Baku, mas não comentado por Ankara. O presidente turco afirmou por seu lado que o Azerbaijão lançou uma grande ofensiva para defender as suas terras e libertar Nagorno-Karabakh, que se encontra ocupado. Recep Tayyip Erdogan disse que o exército Azeris está a avançar com sucesso e acrescentou que a Turquia continuará do lado do Azerbaijão. A Arménia mostrou-se esta sexta-feira disposta a debater um cessar-fogo depois de seis dias de combates que fizeram perto de 200 vítimas mortais, entre os quais mais de 40 civis, reacendendo de forma violenta um contencioso que dura desde os anos 90. Armén Muradyan, ex-ministro da Saúde arménio, diz que a região recebe ajuda de todo o mundo e tem tudo o que precisa normalmente, mas a evolução da situação nos últimos dias exigirá novos recursos e pessoal médico em termos de assistência internacional. A testemunhar o recrutecimento dos combates, registraram-se novos ataques sobre Stepanakert, capital de Nagorno-Karabakh, com 50 mil habitantes, que obrigaram uma parte da população a fugir para cavernas e abrigos na região.